Olá, eu sou o Newton e essa tela que tá aparecendo aí é de uma live que eu tava fazendo, eu tava jogando um bullet check com a galera, meu celular tá sendo espelhado aqui, eu nem tinha visto isso, enfim, eu vou tirar. Olá, eu sou o Newton e se você quiser colar nas minhas lives, vem jogar comigo e é isso aí, eu acho que eu vou voltar a jogar Free Fire porque a galera gosta também, blá blá blá, enfim. O que aconteceu, galera? O Silvercorp fez aquele rolezinho lá e tudo mais, eu vi que ele apagou o vídeo do canal dele, eu não sei se o vídeo que eu postei sobre o vídeo dele vai ser apagado também, né, não sei, espero que não, enfim. Bom, o que que acontece? É... se eu tiver que apagar o vídeo eu vou ter que apagar, né, e... né, pronto, ponto final. Mas, é... a galera tá se perguntando, nossa, o que aconteceu com ele e tudo mais, e tá saindo um boato até de que o cara morreu, não sei o que e tudo mais, beleza. Saiu aqui no noticiário, eu vou abrir a janela pra vocês, aqui ó, o Derek, né, no caso o Silver, é... cadê... está hoje no hospital porque foi um acidente de carro, eu tava no volante viajando com um amigo quando bateu o carro na estrada, o companheiro morreu. Bom, eu não sei se foi um amigo dele que ele tava, ele gravou uns stories, eu vou colocar os stories aí, tá, do que que ele falou, ele falou que ele tava bem, falou que não tava acontecendo nada com ele e tudo mais, mas aparentemente no caminho os caras sofreram um acidente e o amigo dele morreu, né, então assim... Seria alguma coisa armada? Não, não sei, não tenho noção. Mas vamos lá, eu tô vendo muita gente, é... puta com cara e tudo mais, né, por conta dele ter puxado uma arma e dado um tiro no portão do cara, até porque é... Tá, isso não é uma coisa muito certa de se fazer, né, convenhamos, mas... o foda é que essas pessoas que tentaram defender, é... incriminar o Silver e tudo mais, que óbvio ele não é inocente, né, lógico, de ter pegado a arma e, enfim, ameaçado o cara, blá blá blá... É... essas pessoas meio que não falaram nada do cara que tava falando bosta ali, né, não falaram nada do cara que xingou a mãe dele e que xingou ele na frente dele, que muito provavelmente, se não fosse a arma ali, o cara ia pra cima do Silver e ia dar uma surra nele também, saco? Porque o cara tava ali, ia tentar ou... tentar dar uma surra no cara, né, pelo menos, porque o cara tava ali todo peitudão e quis peitar o Silver e tudo mais, E a gente viu que o cara só recuou quando ele viu que a arma não era de brinquedo, né, o cara só recuou porque ele tava indo pra cima mesmo quando ele já tinha visto a arma, ele inclusive zoou da arma do moleque, só que aí depois que o cara puxou o gatilho, né, fazer o quê? Mas o que aconteceu, galera? É... pouco tempo atrás, acho que ontem... foi ontem? Tem os stories dele, eu vou deixar os stories do Silver falando aí pra vocês no Instagram, tá? Ele falou que tava tudo bem e tudo mais, e... bom, tava tudo tranquilo, só que aparentemente o carro dele bateu enquanto ele tava voltando, não tem muito mais além dessa notícia do acidente dele, tá? Além dessa notícia do acidente aqui, tem um monte de coisa falando que ele morreu e não sei o quê mais, não sei se esse acidente... né? É porque teve um passado, no ano passado, setembro do ano passado, a galera tava achando que ele morreu, não sei o quê, eu acho que era por conta de uma coisa que ele tava gravando, enfim... Mas assim, o cara não morreu, sabe? Ele não tinha morrido antes, mas parece que a galera tá confundindo isso com ele ter morrido agora. Pelo menos até o exato momento não saiu nenhuma notícia de que o cara morreu ou algo do tipo, né? E fiquem com o vídeo, né? Eu tô bem, rapaziada, eu tô bem, entendeu? Saí lá da minha cidade, lá, vim aqui pra Santa Catarina pra dar uma abaixada na poeira, não resolveu, foi porra nenhuma também, que a poeira foi aumentar mais ainda com os famosos postando o diabo do negócio, mas eu tô bem. O único bagulho que tá acontecendo, que eu fui informado, foi que a polícia foi em casa já, então, tipo assim, eu sei que eu vou chegar lá, porque eu tô indo embora daqui agora, inclusive, eu tô ligado que quando eu chegar lá o pepino vai entrar mesmo, vai entrar liso. Mas é isso, amor, é isso, eu não vou virar as costas pra esse bagulho também, não, vou encarar de frente tudo que tiver que encarar. Os caras ainda ficam botando pressão na minha cabeça, que fiança de porte, de arma ilegal, 60 mil reais, vou tirar 60 mil da onde? Mas não tem problema, não, a única coisa que não vai acontecer é eu pedir dinheiro pra vocês, você pode ter certeza. Meus B.O. eu vou de frente com eles e dou um jeito de resolver, entendeu? A causa é muito maior. Sobre o infeliz lá também, não sei o paradeiro do homem também, veio informação pra mim também que ele mudou do lugar, entendeu? Saiu vazado, mas que também não fez nenhum tipo de boletim, porque ele não é louco também, né? Porque daí eu mostro a cara dele no Brasil inteiro, que eu já não fiz isso. Já porque, mano, violência seria se eu posto a cara do infeliz aqui, porque daí ele ia pro colo do satanás no mesmo dia, que o seis mesmo ia matar ele. Eu não ia nem precisar fazer isso. Ao invés de terminar uma reunião importante aqui, saindo fora do apego já. Ó o cara da reunião aí, ó. Salve, rapaziada. A filha da brava. Aí, ó, vai levar a peita, calça, tudo mais. E a reunião acabou sendo bão, né? Porque ele já falou também que paga a fiança lá do... Então, galera, é isso. Vou me despedir de vocês. Deixei isso aí bem claro, né? Eu acho que esse story foi gravado antes da viagem que ele fez. E provavelmente sofreu esse acidente. Não sei qual é o estado dele. Na notícia ele não fala. E eu não achei nenhuma notícia falando do estado de saúde dele depois desse acidente também. Desde já é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa informaçãozinha. Papai ama vocês. Até a próxima. Fui. Fui.